Cabelos ressecados, sem brilho, com fios severamente danificados, precisam de uma combinação de substâncias que tragam de volta a beleza natural dos cabelos. E a nova linha Match SOS Reconstrução garante a reparação dos fios de maneira prática e rápida. Estou aqui no Anima Centro de Beleza, uma tarde bem especial. Nós viemos conferir de pertinho o lançamento da linha SOS Match de Oboticário. Está precisando dar aquela renovada nos seus cabelos? Tratar? Deixar ainda mais hidratado? Pois é, se você tem algum problema com corte químico, em até 15 dias você tem o seu cabelo recuperado com essa nova linha. Gente, agora a Vanessa, ela que é gerente de loja de Oboticário, vai mostrar pra gente o passo a passo. Essa é a linha completa, tem o shampoo, o spray, a máscara, o condicionador e o óleo. Mas como funciona? Como você deve aplicar em casa? É isso que a gente vai aprender agora, não é Vanessa? Boa tarde. Boa tarde. Isso mesmo, Jaque. Essa é a nossa linha nova, linha Match SOS Reconstrução. Começando pelo shampoo, que ele abre a cutícula do fio, fazendo com que todos os aminoácidos e proteínas da linha consigam penetrar a fibra capilar. O nosso diferencial, Jaque, que é esse sprayzinho aqui, o spray de proteínas, que aí na primeira lavagem já começa a reconstruir o fio, mas você vê um resultado a partir de 15 dias de uso contínuo do produto. Logo em seguida, você passando ele, deixa 3 minutinhos e aí você enxágua e coloca a máscara. A máscara você deixa agir por uns 5 minutos, retira e coloca o condicionador pra selar o fio. Se você optar por fazer uma escova, você já usa o protetor térmico. Caso você queira que seque naturalmente, você usa como reparador de pontas. Com o lançamento da linha, nós temos uma promoção imperdível, 20% de desconto em dois ou mais itens pra você deixar o seu cabelo saudável e bem baratinho, né? Então tá precisando de socorro? Recorre aí, SOS Match. O uso contínuo de cada um dos produtos proporciona um cabelo mais forte e saudável. A linha não tem restrição para cabelos coloridos ou oleosos e é recomendado até mesmo para cabelos danificados por corte químico. E olha só com quem eu estou, a Monique, ela que tem o Instagram super movimentado, usado e aprovado. Quero saber. Usou e aprovou, Monique? Com certeza. Amei o resultado, deu pra ver a diferença logo na primeira lavagem. Com certeza eu vou continuar usando. Que legal. E quem tem cabelo loiro tem que ter um cuidado redobrado, né? A gente tem que uma atenção muito grande no tratamento, no cuidado. Com certeza. Eu procuro sempre produtos realmente reconstrutores pra reconstruir o cabelo e não deixar aquele aspecto que a gente não gosta, aquele aspecto mais seco nas pontas. Então aprovadíssimo. Já dá pra ver, ó, a diferença. Vamos conferir de pertinho aqui, ó. E nesta tarde agradável no Anima Centro de Beleza, não foi só a Monique que aprovou. Digitais influencers, jornalistas, a cantora Maísa Reis e ele, o apresentador Eric Ricarte, puderam comprovar a qualidade da marca. Eu acho muito legal, Boticário, lançar essa linha SOS Reconstrução, que a pessoa cuida em casa. Então, assim, já é algo que você pode se curar no seu dia a dia também. Além de vir ao salão, que é algo que a gente tem que sempre estar vindo, também pode se curar também na sua casa ou aonde você estiver.